Então moçada, vamos fazer hoje a culinária rock'n'roll. Hoje a gente vai fazer um bife milanesa recheado, recheado com calabresa, calabresa, queijo, agrião, aqui peguei agrião, mas vamos refogar esse agrião aqui com cebola. Um pouquinho de ondo aí, os nossos ingredientes aqui, como é um bife milanesa, vai ser passado, depois eu vou explicando aqui, né? Eu queria fazer propaganda do trigo, mas com esse nome aqui ele deve ser um trigo muito bom, velho, velho, tá querendo? Isso, deve ser um trigo bom mesmo. Então nós vamos começar hoje, já aproveitando para divulgar o meu trabalho, é, Cadaverick Hotel, é, The One Man Band, é um bando de homens só. Esse aqui é o segundo CD, esse aqui saiu agora, saiu agora em dezembro, foi gravado em novembro, né? E esse aqui é o primeiro, para quem já conhece, né? Esse é o primeiro. Então vamos rolar aí no Cadaverick Hotel, para divulgar aí o segundo CD. O nome desse som aí é Chico Pedreiro, micando, micando a cebola. Aí, ó, aprende como é que pica uma cebola. Esse ali é o meu filho, né? Esse aqui é o meu filho, o Bernardo, aquele lá é o Gui, o Guilherme, o cara é inteligente pra caramba. Os caras estão aí dando uma foto, o Guilherme está mais no computador, né? O cara gosta mesmo de estar ali curtindo uns vídeos, e às vezes o cara fica ali aprendendo, eita, eita, esse aqui é o terrorista. Bernardo aí é o terrorista. Então é o seguinte, moçada, picando a cebola, e assim pica uma cebola. Pica e repica. Picou a cebola aí, Nós vamos pegar, nem fala aí, pica ou não pica? Então nós vamos esquentar ali, refogar a cebola. Cadê o olho? Tá aqui o olho, já tô perdido, ó. Tô com mal. Por que esses olhos tão vermelhos? Vamos comprar só um negócio aí, meu. Então como eu falei, nós vamos refogar a cebola com o agrião, pra gente botar no meio, e a calabresa, vamos dar um frito na calabresa. E, ó, e salsinha também, né? Antes que eu esqueça, tem salsinha também, salsinha dá um cheiro muito bom, morando. Isso aí, o olho tá esquentando, o olho tá esquentando. Vamos pegar o fogo. Vamos botar a cebola. A cebola tá na hora. E agora, aí, a cebola refogando. O cara mexe com a faca mesmo. E agora, vamos picar a calabresa. Aquela tem que ficar bem picadinha. Agora, rolando o som aí, o Willi Hell. Um som mais country aí. Só que o negócio é o seguinte, que esse seja o primeiro, ele vai ser, vai ter mais aí, vídeos. E aqui vai rolar de tudo. essa banda aqui, por exemplo, essa banda que eu tenho na camisa, que eu tenho na camisa aqui, é uma banda de Doom aí, de Fortaleza. que eu conheci, que eu conheci, que eu conheci, que é uma banda muito boa, depois eu conheci essa, que até alguns já tocaram na mesma banda aí, que é o Tempos, Edaqs, Herum. São bandas de Doom e Fortaleza, que eu já vi que lá tem um cenário bem forte de Doom. Então, nas próximas aí, com certeza vai rolar, contar com o Tempos, e vai rolar todas essas bandas aí. E é isso aí, moçada, picando a calabresa. Que tá bom, meu. Nós vamos deixar ela bem picadinha, cortar em tirinha, depois vai cortando ela, deixando bem picadinha. Vamos tirar a cebola, vamos gravar. Já queimou, já. É isso aí, moçada. A parada aqui é o seguinte, tá tudo bem picadinha. É? E nós vamos arrepiar nessa parada aqui, ó. Ó, cara, quero ver tu comer, hein? Tá ligado? Ó, e vamos arrepiar aqui, ó. Então, como eu falei, nós vamos refogar a cebola, vamos fritar ela com a calabresa e a cebola. Vamos fritando tudo aí. E vamos fritando, e vamos fritando e o som rolando. Cadaverick Hotel, aí, pra quem não tem o cd, aí, é só dar um toque. É só entrar no meu facebook aí, Heriberto Werner, e já vai achar o meu face aí. O gordinho mais lindo aí da... O gordinho mais lindo do Brasil e do mundo. Ou entra direto aí no facebook do Cadaverick Hotel, e é só pedir lá um cdzinho, tem camiseta, e é só dar um grito aí que nós estamos na área. Quem quiser fazer um show com o Cadaverick Hotel, é só dar um grito aí que o cachê é bem baratinho. Depois vamos chamar de mercedor. Ai, velho, 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 velho. Só que o negócio é o seguinte, moçada, a gente também não pode ir de graça, né? A gente vai longe aí, tem gasto, não só do instrumento, mas tem da nossa estadia, do nosso rango, da nossa... da nossa ida e volta aí, então não é fácil. A moçada aí tem que colaborar, moçada de bar aí, que acho que é... que a gente tá aí pra... pra fazer a alegria do bolso dele, não é assim, não. Então agora o negócio é assim, vamos cortar aqui a salsinha com o agrião, vamos deixar bem apertadinho aqui, bem gostoso, bem molhadinho, e vamos picar tudo aí, pica e repica. pica na frente, corta na frente e pica atrás. E antes de tudo eu sinto, moçada, lava bem as paradas, lava bem a mão, claro que não só a mão, lava embaixo da unha, porque o problema não é a mão, o problema é o que fica embaixo da unha. Então, vocês lavem bem a mão, lavem bem as paradas aqui, pra poder fazer o troço bem limpinho, bem gostoso. Então o negócio é o seguinte, tá tudo picadinho aí, vamos botar ali junto e vamos... vamos fogar tudo junto agora. Aí, ó. Esse aqui é o nosso recheio. É o recheio do nosso... do nosso bife milanes, veja. aqui tá bem escuro, mas eu acho que dá pra ver um pouco aí. Então nós estamos refogando aí a cebola, demos uma fritada já na calabresa e refogando agora junto aí o agrião. O agrião é massa, que ele tem um... ele é meio... picantezinho, então ele vai dar um grau aí no nosso recheio. Então é o seguinte, já tá refogadinho aí, não precisa muito aí, porque ele já... já tomou a parada aqui, já tá massa. Então agora o negócio é o seguinte, e os mortos... agora nós vamos pegar... não faz barulho, não é, véi? Agora rolando aí um som aí, lembranças, esse som aí é um som bem romântico, porque no final vocês vão ver o que que acontece, gente. Então é o seguinte, a gente vai pegar aqui o ovo, nós vamos bater o ovo aí, vamos bater o ovo. Cuidando aí pra não cair o cabelo na comida. E vamos, 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 vamos quebrasse o ovo aí. Outro. Meu, se vai até em mim. Vamos bater uma casquinha, né? Vamos tirar. Vamos tirar a casquinha do ovo aí. Tá difícil. Aqui, né? Tá aqui, ó. A casquinha do ovo. Tá, então já vamos jogar essa parada aqui no lixo já. Dá uma lavada na mão, porque eu tô sempre lavando a mão e cuidando com a parada de baixo. Agora vamos tomar uma gelada aí, porque também ninguém é de ferro, né? Aí, ó. Falei que no final vocês iam saber o que que ia acontecer. É romântico, mas no final ele matou. Isso que eu amo, Dinho. Esqueceu. Cadá de nada. Então é isso aí, copo de boteco, aquele copo mesmo, ou copo, massa mesmo, copo, uma gelada. Uma gelada, tirar café, tudo. Então agora é o seguinte, nós vamos pegar o bife aqui, ó. Vamos abrir aqui. E aí, curta o Cadávera e Cantela? Qual música que tu mais gosta aí? É? Sassonzeira? Então é o seguinte, ali ó, é a parada que saiu aí no jornal, aí pra fazer uma propaganda aí do... do CD lá, é a primeira parada que saiu aí. só bebida boa, só bebida baciada. Então é o seguinte, moçada, a parada agora é assim, ó. nós vamos esticar os bife aí, vamos botar um sal. Salzinho de leve aí, só pra dar um... salzinho aí tem que ter, né, meu? Desculpa aí os veganos, mas eu... infelizmente eu ainda gosto de carne. Eu gosto de muita carne, né? Gosto um pouco de carne humana também. Carne humana é massa, aquela carne mijada. Então tá, moçada, tá salgado o bagulho aqui, o bife. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos bater o ovo. Sabe como é que bate o ovo? Assim, ó. Aí, uma pitadinha de sal. Tem que ter um salzinho aqui no ovo, pra bater o ovo no sal. Aí, ó. Bate o ovo. Bate bem o ovo. Muda pra não ficar muito ovo. E é isso aí, já tá bem batidinho, já. Também não precisa virar uma neve, né? Tá batido. Agora é o seguinte, moçadinha bonita. Deixa eu tirar essa calabrisa daqui. Agora nós vamos fazer a parada aqui, ó. Recheio. Vamos botar o bife aqui. Vamos pegar a parada aqui, ó. Nunca fiz, né, meu? Mas vamos ver se vai dar certo. Na minha cabeça, eu achei que ia dar, né? Mas o intuito da parada aqui não é dar muito certo mesmo. A gente tem uma parada aí que, pá, logo, logo vamos fazer umas entrevistas com as bandas aí. Cada banda aí vai ter que fazer aí o seu rango bom aí. Vai ser só a moçada mesmo do rock'n'roll que vai tá fazendo isso aqui. Eu não vejo a hora de botar os caras... Botar os caras do splater aí pra fazer uma comida. Eu quero ver o que que eles vão comer. Aqui é o seguinte, moçada. Vocês têm que pegar e apertar aqui, ó. Tem que dar uma apertada legal. Sair essa água aqui, ó, saca. Porque ele tem que ficar bem juntinho. Aparentemente não vai dar certo, né? Mas é pra dar. Eu vou dizer, porra, esse gordo aí não sabe fazer merda mesmo. Só sabe comer. Mas vamos lá. Aí botamos no trigo. Trigo Werner. Um nome bonito. Mas não é aparente. Que eu saiba, pelo menos, não. Aí você aperta aqui de novo. Tem que apertar bem. Tem que sair bem o ar de dentro. Aí, deu até um peidinho. Aí, vai saindo a água aí, ó. E vai botando um pouquinho de trigo em cima. Pá, botou aqui, ó. Ó, agora já tá fechadinho. Opa. Tem que tá bem fechadinho, bem fechadinho. Tem que botar o óleo lá agora. Mas vamos primeiro... Tá, vamos botar o óleo pra esquentar aí, hein? Essa música aí eu fiz uma homenagem aqui, a nossa cidade, que é aqui do sul, aí, ó. O Jaraguá do Sul, que é uma cidade de origem germânica, né? Não sei se eles vão gostar dessa homenagem aí, mas estamos fazendo. É isso aí. Então, o negócio é o seguinte, ó, o óleo tá esquentando. Vamos deixar o óleo esquentar legal e vamos botar o nosso bife, a milonesa aí, recheado, pra fritar. Ó, tem que tá bem fechadinho, bem sequinho. Agora é o seguinte, agora nós vamos botar... Agora nós vamos passar o ovo no bife. O negócio é passar o ovo. Quem nunca, quem nunca passou o ovo? Ó, passa no ovo legal. Dá uma passada legal no ovo. O importante de babar não, aí, é pra não acontecer de ficar a comida aí com coliformes fecários. Com coliformes fecários. Com coliformes fecários. Por isso que eu falei da unha. Fava bem embaixo da unha. Agora nós vamos botar aqui, ó, da farinha de rosca. Ó. Os caras falaram que não ia dar certo, né? Vai dar, vai dar certo. O bife é milanesa aí. Começa. O nosso bife é milanesa recheado. O bife é milanesa aí. Começa. O nosso bife é milanesa recheado. Começa. O nosso bife é milanesa recheado. Tá prontinho aí. Um de calabresa com agrião. E o outro de calabresa, queijo e agrião. Um arrozinho aí, né, pra complementar. E uma saladinha de tomate. E é isso aí. Um queijinho derretido no meio, ó. Pra ficar bem gostoso mesmo. Uma cervejinha gelada. Um rock'n'roll aí do meu amigo Caio Durazo, pra finalizar. E é isso aí, moçada. Vai ter mais. Pode crer que vai ter mais aí. Beijo. E vamos comer aquele ângulo agora. Vamos ver se ficou bom. É isso aí, moçada. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá.